Olá a todos, estamos aqui de volta para mais um Let's Play Cinemique, desta vez com Call of Duty World War I, o jogo que há de estar para sair agora em novembro para a Xbox One, PS4 e PC. Depois já vamos jogar a versão PC, isto é uma versão beta, que agora está a decorrer atualmente no Steam. O Steam, já há umas semanas atrás, esteve na PS4 e na Xbox, e agora é a vez dos jogadores Steam terem o direito também a experimentar um pouco o que é que vai ser o jogo. Este jogo marca o regresso de Call of Duty à Segunda Guerra Mundial, recorde-se que Call of Duty, aliás, começou na Segunda Guerra Mundial, com Call of Duty 1, 2 e 3, e depois o World at War, que também continuava a acontecer na Segunda Guerra Mundial, passava-se também na Segunda Guerra Mundial, mas no Pacífico, no conflito pacífico. A partir daí veio o... foi lançado o Modern Warfare 1, 2, 3, Black Ops, e o jogo passou para períodos mais atuais, e inclusive com o último jogo, que acho que se chamava Infinite Warfare, ou como é que se chamava, o jogo passou para o futuro, com outros conflitos, e perdeu um pouco o interesse. Bom, antigamente ainda gostava bastante de jogar o Call of Duty, até ele ter deixado a Segunda Guerra Mundial, quando ele passou para períodos modernos, não me perdi um pouco o interesse, foi mais ou menos quando apareceu também o Paddle Fill 3 e 4, e deixei um pouco de lado. Vamos, atualmente na beta há 5 modos de jogo, o Team Deathmatch, Domination, Heartpoint, Warmosh Pit, Team Deathmatch é o clássico, mas eu acho que podemos talvez experimentar o Domination. Do que eu estive a experimentar e a ver, isto é um pouco parecido com o Battlefield, em que temos um mapa com vários pontos, e é preciso domina-los para ganhar os pontos, ou seja, são vários charas, e temos que dominar os pontos para ganhar os vários pontos, parece um pouco redundante. O jogo, infelizmente, acho que agora aqui no PC está a ser invadido por cheaters, não sei o que é que vai ser, não sei o que é que vai ser, não sei o que é que vai ser, não sei o que é que vai ser a política da Activision. não sei o que é que vai ser a política da Activision em relação a cheaters, se planeia, se planeia ter alguma forma de anti-cheat ou, ah, que graças, eu estou curioso como é que ele matou, se eu planeia ter alguma forma de anti-cheat ou não, porque atualmente isto está um pouco grave, se não, bem, isto pelo menos só poderá ser só jogável na consola, já que as consolas não têm esses mesmos problemas, ou pelo menos não têm pessoas com aimbots, ah, o que é que vamos chamar aqui? não vou conseguir matar ninguém, caraças, muitas armas, esta aqui, tem muitas armas para já desde o inicio, nós temos que as ir desbloqueando com o tempo, mas já tenho só as básicas, e já vejo inimigos com outras armas, especialmente um que eu gosto bastante, que é a M1 Garante, a M1 Garante, que não é uma automática como esta, aqui é mais uma, é preciso carregar a cada tiro, mas é muito forte, geralmente, no peito, mata a primeira, talvez, já joguei alguns jogos e não consegui desbloquear a grande coisa, subi ao nível 5, mas não, acho que isto não se traduziu em, ah, se vai porra, é não é, ah não, isso, também dá, caramba é esta, é um garante, é esta, é automática, mas está, mas tem bastante poder, uma coisa que eu estou a gostar bastante, nesta beta, o jogo até está, está fluido, oh, que aneco, isto está difícil, o jogo está bastante fluido, corre bem, não exige um grande PC, tenho isto no máximo, corre para aí agora a 70 frames por segundo, não é famoso, isto também é mau, ah, canaças, e, e mesmo assim, não, não tem grandes, não tem grandes graficamente nada de especial, assim, no máximo, e não que tenha, que ser, não, não que tenha que ser, porque, pelo menos tem o mérito de, ser um jogo que consegue, ser um jogo que consegue correr em muitas configurações, e, porra, mesmo assim, ah, estava a ver, ah, consegue correr em muitas configurações, quanto a nível de gameplay, não tenho, devo confessar, não tenho grande, experiência com Call of Duty, se pessoalmente prefiro mais Battlefield, ah, estava aqui escondidinho, ah, deve ter que dar para tudo, ah, sempre fui mais Battlefield, ah, joguei, o único Call of Duty recente, que eu tenho, com este gameplay, é o, Black Ops 2, para PC, e, ao fim, um certo tempo, comecei a entrar no espírito, e, até me diverti bastante, mas, o, ah, que graças, não sei se me faltaria, ah, e, até, comecei a jogar bem, ou seja, e, parece-me que este é um gameplay, Classic Call of Duty, na segunda guerra mundial, tem, não tem mal nenhum, fô, nix então, ah, esta arma, um bocado fraquinha, ok, não vai ser, tinha a obrigação, de, matá-lo, porque isto, ah, 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 whoa, ah, 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 só, E até como, estou a demonstrar como não jogar o jogo. Ou seja, de teoria temos de estar a dominar bônus. Não estou a jogar muito assim. Fonix? É difícil. Não acerto nada. Oh, que cacete. Estava aqui escondido. Acho que estou a jogar. Isso é um clássico estar aqui escondidinho, com os vistos. Vamos também experimentar a ver se é f... Se calhar alguma coisa em estar aqui também escondido. Que letra? Não. Este jogo no PC nunca teve muitos fãs. A maioria... Vai ficar essas? Está bem. Onde é que está? Por raro. Este jogo é sempre um jogo mais consola. Oh, que era essas? Ah... Boa, não é nada. É nada. É nada. Sniper. Tenho de entrar a Sniper. Quase. Mas só foi pouco. Isto aqui foi... Art Point. Na verdade eu estive a jogar como se fosse... Um jogo enorme. Ah, aqui estou eu. Tudo ao lado. E vamos tentar ver outros modos de jogo. O Open. Aqui é... Um jogo... Um novo jogo. Que é representar a Cine Mica em ultimo lugar. Capturei 1. Defendi 0... Byrritx 14. E gostava de sair, e não consigo sair, a beta, como eu disse, acho que começou na 5ª, 6ª e irá receber armas novas, é que está quieto, a beta começou na 5ª, ah recebi isto, a beta começou 5ª ou 6ª e acho que ainda está, é domingo, ainda está a decorrer, vamos ver se, como é que eu saio daqui, love me, não, não, sai, sai, mas não, a beta começou e acho que durante a semana talvez, acho que não tem data para acabar, normalmente essas, isto aqui normalmente acaba sem avisar, Domination War, pode ser, e por isso vou tentar aproveitar, armas novas, infantry, ok, é isto que eu queria, isto é um mapa novo, tinha jogado, não, 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 não Eu preciso de mais munições... Ah, está a ver! Sniper, não é? Agora, snipers... Fall back to the bridge... Objective lost... O que é que eu preciso fazer? Não sei... Fall back to the bridge... Ok... 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 Isto é um modo de jogo que me faz lembrar... Não sei se nos anteriores Call of Duty isso também havia, mas é um modo de jogo que existia no Chivalry... Com vários objetivos em sequência... Muito divertido... We gonna... Vamos aumentar a sniper também... Ah, aqui está... Shish... Estes gajos acabam de levar uma snipada... Até o gajo... Ai, graças... Foi por pouco este... Claro que a partir do momento é que eu tiro a cabeça para fora... Me desci a construir aquela bridge... Ha... 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 Claro... Tá vendo? Vência... Parece que é essas... Tô-te a ver... Tavas ali em cima... Parece... Siga onde? Siga onde? Ah! Ah, rola! O que é que eu estou a reloadar ainda? Ah! Eu vi o gajo! Acertou primeiro! Hehe, escondidinho! Este é o nome dele. Aparecer por cima da cabeça dele é lá muito simpático. Caralho para todos. A nível dos modos de jogo... Ah, caraças! Este jogo, eu gostava bastante. Mas é diferente. Acho que... varia e... Ah, caraças! Tome! 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 Carabine custom! Bora! Nova arma! Opa! Que bosta! Que bosta de arma! Aqui em cima há um pouco mais sorte, talvez... Eu vou levar uma snipada... Opa! 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 Eles não devem construir aquele brilho! Eles não devem construir aquele brilho! Opa! 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 Coisa batista! Eu vou levar uma snipada! Não tarda nada! 30 segundos! Não! Era meu! Ai que vou levar uma snipada! Ai que vou levar uma snipada! Não tarda nada! Não tarda nada! Já está no chão! Ah! Eu acertei também! Oh! Que caraças! Também lhe acertei! Assim! Building a bridge! Opa! Eita! Não! Opa! Descados! Opa! Aaaaah! Nós se tornamos. Nós deixamos os inimigos da deoldação. Agora as armas são versões. Neste jogo, claramente, uma pessoa ganha em conhecer bem os mapas, para veres que estou a jogar este mapa. Uma pessoa conhece os meus mapas, sabe onde é que vai, onde é que pode entrar, por exemplo, aqui agora na casinha, dificilmente, no mapa anterior, dificilmente vou entrar dentro da casa, sem olhar primeiro para a esquerda, para aquele canto mais escuro. O que é que temos para aqui? Dá para alterar o holodout. Dificilmente tenho tanta casinha se olhar para o canto, porque já conheço o mapa. E agora estou a jogar com... Agora sou em inglês, inglês não americano. Acertei alguma coisa, não foi o suficiente. Tão um gajo aqui, olha a minha pressão. Ah, está lá a ver. Tão um gajo aqui. Ah, não temos ... Não temos que fazer assim. Vou levar uma snipada, não tarda a nada. Ah, batei um gajo, não me ataca. Será bem por matar gajo. Opa, epa, caí aqui dentro de um buraco, aqui há gajos que já conhecem tantos cantinhos, todos os cantinhos, que sabem onde é que se esconde, onde é que, opa, caraças, eu já vi, só se eu há dias, apete, oh, caraças, tá bem, vem com esta arma, tá bem, o que é que é preciso fazer? Ai, caras, isto é como não abordar uma situação, o que é que é preciso talvez, sniper, só que eu consigo sniper, não consigo sniper, volta para aqui, O que é que eu vou fazer? Build a bridge, com os gajos aqui em cima? Hehehe, sucker, vou levar uma snipada, não tarda nada, vamos tentar snipar nós agora, ok, agora estamos nós do outro lado, build a bridge, A coisa de bicho, ah, não se vê nada, não se vê nada, também não estão, é claro que não se vê nada, Oh, caraças, acho que a ideia é um pouco também essa, que não se veja nada, ah, 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 ah Foda-se, a sério? Só eu é que morro sempre a primeira. Não se vê nada, carasso. Ninguém aqui, ninguém aqui. Tumba nos cortes. Agora fui eu. Despeçam a ler os cortes. Se foi mesmo na cabeça, onde é que foi? Dá, barriga. Não dá tempo a tudo aqui. Mas desta vez volto para aqui. Não fiz-se aquele gajo da metralhadora continua-se aqui. Dois. Onde é que está havendo? Aqui, três. E estou quase a ser... E já sabem que estou aqui. O que era essas? Merda do fumo. Seria mais fácil sem fumo. Onde está o gajo? Ah! Estou curioso. Quebram? Não sei se viu que eu estava ali. Não sei se viu que eu estava ali. em que também avançamos com o Santo Objetivos. E como é que eu saio daqui? Ah! Fiquei em terceiro. Vou morrer. Isto é uma... Isto é uma novidade. To do a list. Ganhei uma end-signia. Este jogo tem imensa coisa para uma pessoa ir desbloqueando. Ahn... 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 Não dá para sair daqui. Leave. Ok. É isso. Find Match. Vamos tentar fazer mais um mod de jogo. Assortment. Isto é tipo um mix de mods de jogo. Wario que fizemos. Hardpoint. Volta Hardpoint score. Ahn... Vamos ao Classic Deathmatch que acho que ainda não jogamos. E este é um dos mapas que eu já joguei e gostei bastante. É tipo... Cidade alemã destruída. Muitos pontos para esconder. E é um mapa que eu gosto de usar a caçadeira. Justamente porque é um... Ahn... Ahn... Cabrão. Ahn... Como não utilizar uma caçadeira. É um mapa que... É... Tem muitos pontos. É que uma pessoa que consegue ir... Consegue... Estar sempre perto do inimigo. Estar sempre perto do inimigo. Ahn... 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 Já vimos, vou tentar matar alguém também, pode ser só morrer, está difícil, ah, faltava A sério? Não, não. Estava difícil. Onde está a minha vida aqui? Também foi, acho que tem uma granada atrás de mim que eu ignorai o que é má política sempre. Reload, eu não tenho mais, tá bem, eu não tenho mais já, aaaah, que caraças, isto é um clássico. O que era é esta arma que ele tem, me garanto, esta arma é que é boa. Só que ainda não cheguei lá, acho eu, só se eu tenho que ver no low dot, aaaah, que brilho, estava ali escondido, olha o que é, F, vou experimentar esta, já havia muita mal, he he, é boa esta, só que tu, com B, não vejo que está, porra, estes gajos, estes menos espertos. Vem a calar-me e me empurrar, mas está aí, aqui temos, esta aqui é muito fraca, não acertando, cadê-se a tiro não é lá grande coisa, aaaah, que caraças, cadê-se a tiro não é lá grande coisa, e depois, é um bocado fraca, é um garante, opa, é esta que eu quero, vou tentar não morrer logo, ah, categoria, um tiro, isso mesmo, deste que acerte, he he, dois, três, não, este não foi o que matei, mas, ah, categoria, aaaah, mas fiquei sem gasoso, desotar-me então, então não é mais agora, é um garante, he he, esses gajos insistem em vir ali, e aposto não vou conseguir matar ninguém com isto, porra, é o que eu digo, é uma arma fixe, mas muito fraquinha, breng, um bocado, um trambolho, também não é lá grande coisa, está a vir alguém ali, aaaah, he he, quando acerta, acerta, eu tenho que tirar o aim down sight, fica bloqueado, quando eu largo, eu tentei já demorar isso, mas é um bug do jogo, não me deixa, ah, que caras, não sei a que eu tenho um gajo, é a minha pressão, é um bug do jogo, o gajo não me deixa, ah, que caraças, não sei a Deixa-me mudar isso. Opa! O que é isto? É muito grande? Onde é que ela está no chão? Ai não! Não estou mal! Este aqui está a correr bem. Se agora já estou outra vez a perder. Vamos lá! Vamos lá! Hehehe! O que é isto? Opa! Esta é nova! Tem um ar bom! Ou não! Este é fixe! Este é mesmo! Hehehe! O que é que ele fez? Tirou o que? Ah, ok! Faz sentido! Mas também morreu! Teve o ultime! O que é que eu dou? Ah, agora já estou a descer! Mas também não... Nesta partida, até agora, tem sido a partida... Ah não! Tenho corrido melhor no Call of Duty. Perdemos infelizmente. Bem, isto foi um bocado um taster. Uma prova do como é que tem sido o jogo. Como é que é o jogo. O jogo está... Tem gostado! Não sei se vou jogar no PC. Por causa dos cheaters. Vamos ver quando o jogo for lançado. Ah... Como é que... Se a Activision vai fazer alguma coisa. Se vai incluir algum modo anti-cheat. Ou... Uma ferramenta anti-cheat. Ou se vai... Ah... Mas até agora a beta gostei bastante. E... E aconselho! Então, olha! Até uma próxima! Na Cinemic! Adeus!